Fala, combatente! Aqui o primeiro-tenente Tiago Henrique, e nesse vídeo eu quero falar pra você sobre serviço militar obrigatório e estudos. Se dá ou não pra você estudar pra um concurso militar, como o da ESA, como o da SPSEX, como o da EA, durante o seu serviço militar obrigatório. Muita gente me pergunta isso porque o combatente, ele quer saber, né? Muitas vezes ele quer ser um militar de carreira, mas ele quer saber se ele for servir, se isso vai atrapalhar os estudos dele, tá? E a minha resposta, claro, sendo bem sincero com você, é que é bem difícil, é bem complicado, principalmente se você for servir ali no alistamento militar obrigatório, num batalhão mais operacional, é muito difícil que você vai conseguir ter uma rotina realmente eficiente de estudos naquele primeiro ano ali como recruta. Por quê? Porque você vai ter atividades militares, né? Adestramento, você vai ter serviço, você vai ter um monte de outras coisas pra fazer que você não tava acostumado, ou seja, vai ser uma nova rotina na sua vida e conciliar isso com os estudos, porque pra passar hoje num concurso militar, você tem que estudar de forma eficiente, não pode ser um estudozinho ali meia boca e você acha que vai passar. Então, realmente, é bem complicado naquele primeiro ano. É impossível, Tiago? Não é impossível, tá? Eu já vi militares ali que foram aprovados, eu nunca vi um militar que foi aprovado estando no ensino militar obrigatório, no primeiro ano como recruta, mas eu já vi o soldado que tava no segundo ano do serviço militar, né, que já é um pouquinho mais tranquilo ser aprovado no concurso da SPSEC, ser aprovado no concurso da ESA, tá? Então, no primeiro ano como recruta é bem complicado, tá? Mas nos outros anos aí já fica um pouquinho mais fácil. E aí muita gente me pergunta o seguinte, vale a pena pra aquela pessoa que quer seguir carreira, que quer fazer um concurso servir? E a minha resposta, sendo muito franco com você, é o seguinte, cara, se você tem como se manter, se você tem como se sustentar, principalmente financeiramente falando, tá? Sem ingressar nas Forças Armadas, pra que você foque somente nos estudos, ou se você tem condição, por exemplo, de ter um outro emprego que seja uma rotina mais tranquila, numa carga horária mais tranquila, do que o serviço militar obrigatório, vai ser muito melhor pra que você consiga estudar de forma mais eficiente. Porque, cara, quem já serviu aí, ó, se você já serviu, fala pra mim nos comentários. Sabe que primeiro ano como recruta é muita relação, é serviço, é campo, é instrução, é muita coisa. Então, certamente vai te atrapalhar nos estudos. Então, se você tiver como se manter, né, você tem que fazer o seu alistamento militar quando você completa 18 anos. Porém, se você consegue se manter sem prestar esse serviço, tá? Sem estar lá no serviço, se você não depende financeiramente desse serviço, se você consegue ter um outro emprego e tal, tudo bem, né? Na minha concepção, eu acredito que é muito mais eficiente pros seus estudos. Agora, eu lembro que todo jovem quando completa 18 anos, no ano que completa 18 anos, tem que fazer o seu alistamento militar obrigatório, tá? Se alistar, é obrigatório. Servir é que é uma coisa que você vai, muitas vezes, poder optar ali, né? Falar que não é voluntário e, normalmente, não se puxam as pessoas que não são voluntárias, tá? Essa parada aí que o pessoal coloca, que faz meme, né, de que, ah, se o cara falar que não é voluntário, vão te puxar? Não, isso normalmente não acontece, por quê? Geralmente, tem muito mais voluntários do que vagas. Então, muitas vezes, o cara que não é voluntário, ele não vai ser chamado. Tranquilo? Então, respondida essa pergunta pra vocês, é importante que você entenda que, como eu falei, estudar pra concurso militar é uma coisa séria, muito séria, você tem que pensar de forma eficiente aí, pra criar uma rotina legal, uma rotina bacana de estudos, que vai fazer você alcançar aí o seu sonho. Tranquilo? Fera a missão, deixa suas dúvidas aqui nos comentários e até a próxima. Tchau, tchau!